Ai, olha esses ovos, que incríveis! Belas com mochilinha, bites com fone, as bolas da NBA. Eu quero todos, todos. É que essa daí é a linha infantil. É, eu sei, eu amei. É que quer dizer que é pra criança. Né? É. Monitunes com patofa. Eu nem sou tão grande assim. Eu sou pequenininha. Olha isso, carinho. Larissa, como você cresceu tão mulher. É o salto, é o salto. É o salto. Cacau Show, a Páscoa que todo mundo ama. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.